Nosso amigo, grande devoto da Virgem Maria, Padre Francisco Amaral. Caso alguém não conheça ele, que eu duvido muitíssimo, ele é um estudioso de escatologia, aparições marianas, possui inclusive um canal aqui no YouTube com muito conteúdo que ele aborda isso, entre outras coisas também que ele aborda. E quem ainda não foi inscrito no canal do YouTube do Padre, pode aproveitar e se inscrever, que os conteúdos são muito bons. O link do canal dele eu botei aqui na descrição. O link do Instagram dele também está na descrição. E ele posta coisas regularmente no Instagram dele, inclusive coisas muito boas e algumas coisas engraçadas e divertidas. Eu gosto muito do canal dele no Instagram. E ele escreveu também dois livros, obviamente, sobre Nossa Senhora. E um deles está sendo até reeditado, inclusive, que é o Soltor do Teu Maria, que nos ensina justamente a nos prepararmos bem para a nossa consagração total pelo Tratado de Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. O link para comprar esses livros também está na descrição desse vídeo. E esse tratado, eu recomendo que vocês comprem a versão dele da editora Cleofas, que foi traduzida dos manuscritos originais. O melhor lugar para você fazer isso é na livraria do Padre Vander, que está com o menor preço, inclusive. E tem outros livros excelentes lá também. Eu deixei o link da descrição nesse vídeo aqui também, da livraria dele, e desse livro especificamente. E é sobre essa consagração total que nós vamos falar hoje nessa live. Enfim. Boa noite, Padre. É um prazer receber o seu aqui mais uma vez, no nosso canal. O senhor podia fazer uma oração inicial, só para a gente começar a live? Com certeza. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Como diz Santo Afonso de Ligório, qualquer ação realizada entre duas Ave Marias é uma ação especialmente abençoada por Nossa Senhora. Por isso, vamos rezar essa Ave Maria no início da live, e depois a outra Ave Maria no final da live, com a certeza de que tudo aquilo que vai acontecer aqui, aquilo que vai ser falado, aquilo que vai ser partilhado, vai ser conduzido por ela, pelo coração imaculado da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Pela intercessão poderosa da Santíssima Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, todos os anjos e santos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Para quem não sabe, o Grupo Ixua é um canal parceiro do Padre Francisco Amaral, já há uns bons anos, né, Marcelo? Inclusive, eu sou muito grato por toda a ajuda que o Marcelo, que o Grupo Ixua, dá ao canal Padre Francisco Amaral, aqui no YouTube também. Para quem não sabe, toda a parte gráfica das artes, das capas, é o Grupo Ixua que faz para mim. Então, Marcelo, estamos mais juntos do que nunca e hoje falando sobre a consagração total a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. e nós vamos entender por que esse é o grande remédio para o fim dos tempos e eu ouso dizer que é a grande estratégia de Maria para que aconteça o triunfo do coração imaculado dela. Sim. Olha a Rafinha aqui, Padre. A gente conhece, gosta muito. Rafinha. Rafinha, a menina anjo da nossa paróquia São João Bosco. Ela faz cenaco pelo Instagram. Sigam ela, hein? Deus abençoe, Rafinha. Vai intercedendo por essa live aí com o seu texto na mão. Sim. Padre, só podia contar um pouco da sua história para a gente, como é que foi a tua conversão, sacerdócio, rapidamente, só. E como é que você se tornou mariano, né? Tão apaixonado do Maria, um padre profundamente mariano. E como é que você acabou começando o tratado? Se pudesse só contar para a gente. Eu sempre costumo dizer que todo o meu sacerdócio, todo o meu apostolado, ele jamais aconteceria se não fosse por uma intervenção da Virgem Maria na minha vida. Eu tenho seis anos de padre, sou padre da arquidiocese de Cuiabá, mas eu sou natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde eu cresci na minha infância, na minha adolescência, o início da vida adulta, né? Eu estou vendo as imagens aí que o Marcelo está colocando e que mostram um pouquinho da minha história. Tanto a minha ligação com a Canção Nova, os meus dois livros são publicados com a Canção Nova, e todo o meu caminho de conversão passou pela Canção Nova. Estou falando ali dos anos 90, né? Quem viveu aquele tempo com o Monsenhor Jonas Abib pregando, com o Padre Léo pregando, sabe do que eu estou falando. Então, aí na imagem representada pelo Monsenhor Jonas Abib, né? De saudosa memória, esse grande profeta que falou muito também sobre o fim dos tempos, sobre Nossa Senhora. Toda a minha história de conversão passou pela Canção Nova. e a minha história mais recente, né? Que também passa pelo Padre Paulo Ricardo, que é o meu diretor espiritual e que fez todo o meu acompanhamento vocacional no tempo de seminário, quando ele era ainda reitor do seminário aqui de Cuiabá, e que tem a ver também com todo esse movimento mariano que surgiu no Brasil nos últimos anos, que tem sido, Marcelo, uma verdadeira onda de consagrações marianas. Uma explosão, um avivamento de consagrações marianas que aconteceu de 2010 para cá. Como que o Padre Paulo Ricardo fez parte dessa história? Bom, primeiro eu já conhecia o Tratado da Verdadeira Devoção desde o ano de 2001. Foi um amigo meu que me emprestou, eu já tinha passado pelos meus momentos iniciais de conversão, tinha tido já o meu encontro espiritual com a Virgem Maria, estudando as aparições, principalmente as aparições de Medjugorje, tinha tido já o meu encontro pessoal com Jesus no grupo de oração, e também o meu batismo no Espírito Santo na Canção Nova. Mas eu conheci o Tratado no ano de 2001, um amigo meu me emprestou, e ele me dizia assim, e essa é a primeira informação que a gente precisa guardar sobre o Tratado. Esse meu amigo, chamado Leonardo, nunca mais o vi desde então, curiosamente, ele me falou assim, Francisco, esse livro aqui, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, é o livro de cabeceira do Papa João Paulo II. Era o ano de 2001. Naquela época, João Paulo II ainda não era um santo canonizado, mas ele era Papa da Igreja. E eu gostava demais de João Paulo II, como ainda gosto. É o santo de paloartes do meu sacerdócio. Quando eu fiquei sabendo que esse livro era o livro de cabeceira do Papa São João Paulo II, e que esse livro nos ensina a viver a consagração que João Paulo II viveu a Jesus pelas mãos de Maria, logo me chamou a atenção. eu tenho que ler esse tratado. Aí o Leonardo me explicou. Foi por causa desse livro que João Paulo II assumiu o lema de pontificado dele, que é Totus Tus, ou seja, todo de Maria, porque ele fez essa consagração, que esse tratado, escrito por São Luís Maria em Monte Monfort, há 300 anos atrás, ensinou. então essa consagração aqui, Marcelo, ela foi ensinada por um santo da igreja, São Luís Monfort, ela foi testemunhada por muitos santos, sobretudo, São João Paulo II, que foi o grande propagador dessa consagração e desse tratado no nosso tempo. Então, eu li o tratado com uma sede muito grande. E quando eu fiz a minha consagração, eu lembro o dia, porque aquilo que é importante para nós, a gente tem que guardar a data para celebrar como algo importante na nossa vida, né? Foi no dia 31 de outubro de 2001 que eu fiz a minha consagração. Já fez a sua consagração, Marcelo, ou ainda não? Uma vergonha, padre, uma vergonha. Eu já li o tratado e não consegui fazer a minha consagração ainda. Não parei para fazer a minha consagração ainda as semanas todas que a gente vai mostrar até depois. Minha esposa fez, eu comecei a fazer com ela, parei por outras questões, mas esse ano estou pensando em fazer uma data da Rosa Mística, estou querendo fazer na data da Rosa Mística, que é uma data mariana que eu acho interessante, embora a gente depois vai explicar essa questão das datas, mas eu estou pretendendo, esse é o meu plano. Eu estava vendo aqui, o Alê apareceu aqui para falar com a gente, que é muito amigo também do padre, o Alê fez a consagração dele em 94, que ele me contou. Olha aí, o Alê Machado, ele tem mais tempo de consagração do que eu. Parabéns, Alê Machado. O Alê Machado é nosso parceiro também de divulgação das aparições marianas, sigam o canal dele. Sim. Parabéns, Marcelo, tema importantíssimo, o Alê Machado está falando. Aí quando eu fiz a minha consagração em 2001, eu falei para a Nossa Senhora assim, que naquela época pouca gente conhecia a consagração, né? Era o Alê Machado, uma outra pessoa que conhecia. Naquela época não tinha curso do padre Paulo Ricardo, vocês já vão entender como é que o padre Paulo Ricardo entrou nessa história, né? Naquela época não tinha toda essa onda de consagrações que nós temos hoje. Eu me consagrei, me preparei sozinho, lendo o tratado, e eu falei para a Nossa Senhora assim, mamãe, eu aceito ir para onde a Senhora quiser me levar para que juntos a gente possa tornar essa consagração conhecida. Foi a oração que eu fiz à Virgem Maria. Os anos foram passando e eu jamais imaginava, Marcelo, a força e a resposta que essa oração teria. Porque eu comecei a fazer um acompanhamento vocacional à distância com o padre Paulo Ricardo, conheci ele na Canção Nova, num PHN, em 2008. E aí, em 2010, eu vim para Cuiabá, eu ainda não era seminarista, mas eu comecei a trabalhar com o padre Paulo Ricardo no site. Era o tempo que estava começando o site dele. Ainda não tinha estúdio, não tinha vídeos, eram somente áudios. Aí, quem que trabalhava no site na época? Eu e o padre Paulo aqui em Cuiabá e dois irmãos, Fabiano e Luciano, que faziam toda a parte técnica, eles moravam lá no Japão. Hoje, eles moram aqui no Brasil. Então, o padre Paulo gravava os áudios e eu editava. E aí, quando o padre Paulo fez um aniversário sacerdotal dele em junho de 2010, eu dei de presente para ele o Tratado da Verdadeira Devoção. Eu já testemunhei isso em outros lugares e o padre Paulo também já falou publicamente sobre isso. Então, eu posso falar. Quando eu cheguei aqui em Cuiabá em 2010, o padre Paulo Ricardo ainda não era mariano, o padre Paulo Ricardo não simpatizava em ver seminarista rezando o terço, o padre Paulo Ricardo não simpatizava em ter imagem de Nossa Senhora dentro do seminário que ele era reitor, por quê? Porque ele tinha um preconceito teológico, hoje ele percebe que isso faz parte daqueles devotos escrupulosos que São Luís fala no Tratado, apesar do padre Paulo Ricardo conhecer os dogmas marianos, toda a doutrina da igreja, toda a tradição da igreja sobre o rosário, sobre as imagens, ele tinha um medo prático de que a devoção mariana afastasse de Jesus. Então, o senhor João Paulo também tinha, né, padre? O senhor João Paulo não tinha esse mesmo medo, é um medo comum, né? Exatamente. E João Paulo II perdeu esse medo como? Através do tratado. E na prática, o padre Paulo Ricardo também. Eu dei de presente o tratado pra ele em junho de 2010, escrevi uma dedicatória dizendo assim, com essa consagração eu aprendo a viver a entrega que o senhor tanto prega. Escrevi na dedicatória. O padre Paulo ainda um pouco receoso, começou a conhecer o tratado, leu o tratado, começou a acompanhar um grupo de pessoas que iria se consagrar em Cuiabá no final daquele ano e ao final de 2010 ele resolveu se consagrar também, vendo os frutos espirituais de Nossa Senhora na vida daquelas pessoas. Então, foi no dia 8 de dezembro de 2010 que o padre Paulo Ricardo fez a consagração dele junto com cerca de 40 pessoas numa paróquia aqui de Vazia Grande no Mato Grosso, paróquia Cristo Rei e a partir do testemunho de consagração do padre Paulo a consagração se tornou conhecida em todo o Brasil porque foi exatamente naquela época, Marcelo, nos anos de 2010, 2011 e 2012 que o site do padre Paulo Ricardo explodiu. Então, de início, o Brasil inteiro ficou conhecendo a consagração por causa do testemunho do padre Paulo. Aí eu lembrei daquela oração que eu fiz em 2001 e eu me dei conta, olha, Nossa Senhora escuta as nossas orações. Aqui o testemunho, padre, Liliane e Débora falando da minha consagração foi com o padre Paulo Ricardo em 12 de dezembro de 2012. Sim, foi uma das maiores campanhas de consagração que teve. Então, eu entendi que a minha missão aqui em Cuiabá, além do sacerdócio, que já seria algo incrível, era também colocar na mão do padre Paulo Ricardo o tratado da verdadeira devoção para que ele tornasse a consagração conhecida em todo o Brasil. Isso que aconteceu. Sim, engraçado que quando eu vi essa foto sua com o Jonas e com o Paulo Ricardo, você imagina assim, bom, o padre Jonas deve ter passado o tratado para o padre Paulo Ricardo que deve ter passado para o seminarista ali que era você. Só que é o contrário, né? Muito interessante isso. E graças a Deus está acontecendo agora um movimento que a Canção Nova cada vez mais tem divulgado uma espiritualidade mariana, né? Em que o acampamento mariano cada vez mais cresce ano a ano. Os cenáculos do movimento sacerdotal mariano têm se multiplicado dentro da Canção Nova e também muita gente tem conhecido os cenáculos e as mensagens de Nossa Senhora ao Padre Gobi por causa da Canção Nova. o livro Aos Sacerdotes Filhos Prediletos de Nossa Senhora que tem as locuções interiores dela para o Padre Gobi é um dos livros mais vendidos da Canção Nova. Então agora a gente está nesse tempo em que tem havido uma explosão mariana no Brasil cada vez mais, né? Nós tivemos no início a explosão pelas consagrações mas isso foi há dez anos atrás. O que nós estamos vendo agora graças a Deus é o surgimento de uma devoção mariana cada vez mais madura. Por quê? Porque quando uma coisa é novidade às vezes a coisa vem junto com a coisa se torna modinha muita gente se consagrou sem entender direito o que estava fazendo mas agora graças a Deus nós estamos num período em que nós estamos formando as pessoas para viverem a sua consagração. E Nossa Senhora tem usado muito a Canção Nova para isso também. E eu tenho certeza que após a Páscoa do Monsenhor Jonas Habib vai haver uma onda de graça também nesse sentido porque quando um fundador ele é essa semente que morre na terra frutifica o jardim inteiro. Sim. Padre aqui o Alê falou que ele considera o senhor o nosso querido Padre Francisco Amaral é na minha opinião o mais indicado para abordar essa consagração a Santíssima Virgem Maria. Paz e bem. e está contando aqui é a missão. É a sua missão Padre. Quando eu fui escolher o tema para a live eu não tinha como escolher outro. Acho que a gente chegou até a pensar o que a gente vai falar. A gente tem a pessoa mais indicada do Brasil pelo menos que eu saia para falar sobre isso. Por que eu não vou falar sobre outro assunto? Não tem como fugir, né? A mãezinha foi ela que escolheu os temas acho que ela escolheu para você falar sobre isso também. E aí eu escrevi o meu primeiro livro que agora foi lançado como best seller que se chama Sou Todo Teu Maria que é para ajudar as pessoas a viverem e a fazerem a consagração. Tanto quem já é consagrado quem ainda não é porque o tratado ele não é tão fácil de entender. Ele foi escrito há mais de 300 anos atrás. Então é uma linguagem um pouquinho mais complexa, né? Então eu escrevi o Sou Todo Teu Maria não para substituir o tratado mas para ajudar a entender o tratado. Depois que você lê Sou Todo Teu Maria você vai entender o tratado muito melhor e vai se consagrar muito melhor. Inclusive o padre Paulo Ricardo escreveu o prefácio do Sou Todo Teu Maria o professor Felipe Aquino a apresentação e o padre Gabriel Vilaverde também nosso amigo o pós-fácil dessa última edição best-seller que foi lançada no acampamento Mariano desse ano na Canção Nova. Mas esses preços estão certos mesmo, padre? Esse preço é isso mesmo ou não? Olha, nós estamos numa super promoção aí porque a versão nova do Sou Todo Teu Maria está mais barata que a antiga porque tem a ver com o número de cópias que foram produzidas. Então se você entrar no site da Canção Nova se é o mesmo preço que estava hoje de manhã entra lá loja.cancionove.com você vai poder adquirir por R$ 11,92 o Sou Todo Teu Maria. Depois a gente vai falar mais também do outro livro Segredos da Virgem Maria mas você vai seguindo aqui segue o canal Padre Francisco Amaral no YouTube e também o Instagram Padre Francisco Amaral em que eu abro caixinha de perguntas toda semana que também é oportunidade da gente estar trocando ideia. Lá na minha bio no meu Instagram tem também o link para você adquirir os livros. Sim, isso aqui se você comprar não vale a pena comprar os três porque eu compraria agora essa versão nova. Você compra o Segredos da Virgem Maria e o Sou Todo Teu Maria mais barato que o lanche no McDonald's. E é alimento espiritual eterno. Eu li o Sol Todo Teu Maria antes de ler o tratado e realmente fica mais fácil se dar uma aprofundada no assunto antes quando você lê no tratado você já entende de forma muito mais profunda o que está sendo dito ali pela linguagem que é diferente. A linguagem do Sol Todo Teu Maria é muito fácil. Para dizer a verdade Padre, eu li em uma virada de noite. Eu li eu comecei a ler de noite eu sou meio da madrugada e de manhã eu terminei de ler. E achei muito muito boa a linguagem gostei muito foi um livro que eu li rápido, fácil e recomendo para todo mundo. Só falta se consagrar né Marcelo? Sim. Então pode puxar minha orelha esse ano. Aqui o Alê falou que ele se consagrou com o Padre Adilson eu não sei falar isso aqui Padre Kanzler se eu errar desculpe que na opinião dele vive a santidade perguntou se o senhor conhece esse padre. Sim, sim ele inclusive fazia programa na Rádio Aliança lá em Porto Alegre junto com o Monsenhor Augusto Dalvi de venerável memória também. Sim. E só um adendo que o senhor tem um privilégio de, você estava falando da consagração estava falando da explosão mariana era em Cuiabá que tinha o Vim de Verde né Padre? Você estava meio que à frente disso com o Padre Gobi você conheceu ele né? Sim o Padre Gobi eu o vi uma vez apenas aqui no Vim de Verde o Vim de Verde é um grande encontro de evangelização que tem no Carnaval aqui em Cuiabá é quando eu vim em 2010 foi a última vez que o Padre Gobi veio em Cuiabá aí depois as outras vezes quem sempre vinha fazer o grande cenáculo é o Otávio grande divulgador do movimento sacerdotal Mariano sim um dia eu quero te chamar para uma live também fazer um cenáculo com ele Padre tem uma irmãzinha que eu gosto muito chamada Irmã Micelana Andres de Oliveira sim Agostiniana Deus abençoe irmã te considera também um filho predileto a Virgem Maria e indica teus livros reze por mim irmãzinha gosto muito dela também Padre ele ficou escondido como é que foi isso mais ou menos me interessei essa história pelo que eu li olha uma das coisas que São Luís fala no tratado é que o demônio odeia demais esse livro por isso a gente tem que ter certeza de uma coisa quando a gente entra num caminho de consagração ou mesmo num caminho de leitura do tratado a gente está entrando aqui é combate espiritual não é festinha não é combate espiritual e quem já tentou ler o tratado sabe disso muitas pessoas começam a ler dá sono dorme não consegue dormir perde o livro chega a visita na hora que vai ler e São Luís diz assim que o demônio odeia tanto esse tratado odeia tanto essa consagração que o demônio esconderia esse livro por mais de cem anos e que seria encontrado depois no fundo de um baú a profecia aconteceu direitinho porque logo depois que São Luís falou isso aconteceu a revolução francesa os livros religiosos tiveram que ser escondidos entre eles o manuscrito que estava escrito o tratado e o tratado só foi encontrado mais de cem anos depois cumprindo-se a profecia de São Luís por que que Deus permitiu isso exatamente para que a gente tenha ciência do quanto o demônio odeia esse livro e portanto do quanto esse livro é precioso e repito nessa noite vocês vão entender por que o tratado ele é o remédio o tratado ele é a arma o tratado ele é a estratégia de Nossa Senhora para o final dos tempos porque o triunfo dela aconteça e eu queria aqui sem me delongar muito nessa explicação mas eu quero trazer para vocês algo que a Virgem Maria falou nas suas aparições de La Salete e que eu coloquei aqui no meu livro Segredos da Virgem Maria que eu falo de Nossa Senhora na Bíblia e também nas principais aparições tá bom isso aqui é meu segundo livro em La Salete no ano de 1846 quando Nossa Senhora apareceu para Melani e Maximino veja bem foi no século posterior ao tratado da verdadeira devoção guarda essa informação e aí Nossa Senhora entre tantas coisas que ela falou na mensagem de La Salete isso é importante que você entenda porque a aparição de La Salete dentro de todo o ciclo das aparições marianas foi a aparição que disparou o alarme dos últimos tempos a primeira aparição mariana da história que fala do fim dos tempos como algo iminente é a aparição de La Salete e aí Nossa Senhora ela fala assim faço um urgente apelo a terra invoco os verdadeiros discípulos de Deus vivo e reinante no céu invoco os verdadeiros imitadores de Cristo feito homem o único e verdadeiro salvador dos homens invoco os meus filhos meus verdadeiros devotos aqueles que se ofereceram a mim para que eu os conduza ao meu filho aqueles que por assim dizer carrego nos braços aqueles que tem vivido do meu espírito enfim invoco olha o que Nossa Senhora diz invoco os apóstolos apóstolos dos últimos tempos quem que são os apóstolos dos últimos tempos que Nossa Senhora disse nas aparições de La Salete e ela inclusive profetiza que viriam esses apóstolos porque ela continua falando assim ela vai descrevendo quem que são esses apóstolos né ela diz os fiéis discípulos de Jesus Cristo e como ela mesmo disse são aqueles que se ofereceram a mim para que eu os conduza ao meu filho aí chama atenção uma coisa Marcelo esse termo apóstolos dos últimos tempos é um termo do tratado da verdadeira devoção que foi escrito no século anterior e que Milani na França provavelmente não conhecia Maximino também não eles eram crianças então Nossa Senhora aparece em La Salete que é uma aparição aprovada pela igreja número um para anunciar o fim dos tempos número dois para confirmar o tratado da verdadeira devoção falando nos apóstolos dos últimos tempos e número três ela mostra que esses apóstolos dos últimos tempos são exatamente aqueles que vivem essa consagração que São Luís fala no tratado então para São Luís os que se consagram por esse método que ele nos ensina no tratado e que ele chama de consagração total a Jesus pelas mãos da Virgem Maria ele chama também esses consagrados de apóstolos dos últimos tempos e isso Nossa Senhora confirma na aparição de La Salete olha só o que São Luís fala eu sei que tem várias edições do tratado a minha preferida é essa aqui da editora Cleofas que vende também na livraria do padre Vander nosso amigo e parceiro de apostolado também porque eu gosto dessa versão porque é a tradução literal do original francês e aí o tratado no número 58 dessa edição ele fala assim sobre os apóstolos dos últimos tempos diz serão nuvens que voarão pelos ares ao menor sopro do Espírito Santo e sem se agarrarem a coisa alguma nem se admirarem ou inquietarem espalharão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna bradarão contra o pecado clamarão contra o mundo fulminarão o demônio atravessarão de lado a lado para a vida ou para a morte com a espada de dois gumes que é a palavra de Deus aí diz assim número 58 serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos a quem o senhor dos exércitos dará a palavra e a força para operar maravilhas e arrebatar gloriosos despojos do inimigo aí no número 59 diz assim eis os grandes homens e claro as grandes mulheres que hão de vir que Maria suscitará por ordem do altíssimo para estender o seu império quando acontecerá isso só Deus sabe então São Luís aqui está profetizando de uma multidão que se levantaria para viver essa consagração que ele ensina essa multidão surgiria nos últimos tempos tanto que ele chama de apóstolos dos últimos tempos exatamente o mesmo termo né padre não tem como confundir que está surgindo nos dias de hoje Marcelo uma outra coisa interessante algumas pessoas chegam a suspeitar que o tratado da verdadeira devoção foi ditado por Nossa Senhora a São Luís todos vão falar uma coisa é muita coincidência Nossa Senhora falar nos mesmos termos que São Luís escreveu será que não foi ela que ditou o tratado para São Luís eu acredito vou botar aqui gente parados depois vocês pausam eu fiz uma seleção além dessas que ele falou desses trechos 58 e 59 que é onde ela nomina exatamente os aportes dos últimos tempos textualmente né você vê que realmente ela está falando da mesma coisa tem outros trechos também que ela fala coisas incríveis eu estou só botando aqui eles rapidamente você depois pause com calma para ver depois o vídeo eu fiquei impressionado padre porque você lendo o tratado com atenção e já olhando com essa ideia já olhando com esse olhar de apóstolo dos últimos tempos são profecias fortíssimas e que e que se confirmam em diversas outras aparições ela fala coisa que você vê em outras aparições e o objetivo do tratado nem seria esse não é nem um tratado profético escatológico mas lendo dessa forma eu lendo agora para fazer essa live eu fiquei impressionado com a força desse do tratado dessa parte que fala dos apóstolos dos últimos tempos que é o capítulo 58 principalmente mas começa bem antes já preparando tem uma aqui inclusive que eu achei bem interessante que que quer ver que é esse aqui no 59 já antes de fechar um pouquinho antes daquela que o senhor leu ela fala o crucifixo na mão direita o rosário na esquerda essa frase se não me engano tem até um vídeo que o senhor já fez um vídeo sobre isso mas essa frase quem conhece a quita vai reconhecer imediatamente e a quita veio mais de um século depois e fala exatamente isso as únicas armas que irão restar serão o rosário e o sinal deixado pelo meu filho em a quita ela falou isso na terceira mensagem ou seja o rosário e o sinal deixado pelo meu filho e aqui o que ela fala no tratado o crucifixo na mão direita ou seja o sinal deixado pelo filho e o rosário na esquerda ou seja é a mesma na senhora como o senhor falou isso deve ter sido ela mesmo que editou Maria é uma só são várias devoções mas ele é mesmo então já no tratado você vê claramente que o tratado se alinha com todas as aparições marianas você vai lendo ele com calma ele tem trecho de todas as aparições marianas e alguns assim quase que literais você vê essa dos últimos tempos tem laçalete literal essa do crucifixo é literalmente o que a quita falou e falando sempre dos corações sagrados os sagrados nomes de Jesus e Maria no coração vale muito a pena ler o tratado e ler também a profecia de laçalete para você fazer um comparativo coloca ali Marcelo no número 47 quero chamar atenção ali disse que isso acontecerá especialmente no fim dos tempos coloca na próxima página que é onde fala da primeira e da segunda vinda tem uma aí que você passou agora há pouco que fala da primeira e da segunda vinda de Jesus aí número 49 olha só isso é o tratado a salvação do mundo começou por Maria e é por ela que deve se consumar consumar na primeira vinda de Jesus Cristo Maria quase não apareceu na segunda vinda de Jesus Cristo Maria tem que ser conhecida e por isso deve ser manifestada pelo Espírito Santo Maria deve brilhar mais do que nunca em misericórdia em força e em graça nesses últimos tempos e para nós que aqui nos nossos canais né Marcelo canal do Ale Machado do Padre Vander também a gente que acompanha que estuda a aparição de Garabandal quando que eu penso que isso vai acontecer por excelência Maria ser conhecida e ser manifestada pelo Espírito Santo e também uma nova vinda de Jesus que vai acontecer espiritualmente nos corações através de um novo Pentecostes pelas mãos da Virgem Maria e eu acredito que isso vai acontecer no aviso e no milagre que ela profetizou em Garabandal então a gente vai percebendo que o tratado tem ligações com La Salete com Aquita com Garabandal eu ouso dizer e repito Nossa Senhora apareceu em La Salete para confirmar o tratado da verdadeira devoção e como não dizer né Marcelo também com Fátima sim e a irmã Lúcia Fátima se liga muito muito fortemente também com com o tratado se você pegar aqui nesse livro Fátima essa memória da irmã Lúcia ela fala ela fala essa frase aqui vou botar maior para a gente poder ver transcrevendo na segunda aparição de Fátima foi em 13 de junho de 1917 a segunda vez que ela apareceu para os três ela já avisa primeiro que o Jacinta e o Francisco iam morrer primeiro mas que ela ia deixar ela tinha uma missão para a irmã Lúcia então ela a irmã Lúcia primeiro pede para Nossa Senhora queria pedir para nos levar para o céu Nossa Senhora responde sim a Jacinta e o Francisco levam-os em breve mas tu ficas cá mais algum tempo Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração exatamente na verdade isso é um trecho essa ideia é que está no segundo segredo de Fátima você que conhece um pouco as aparições de Fátima são três segredos primeiro é a visão do inferno o segundo é uma mensagem profética que fala da consagração da Rússia da devoção aos cinco sábados da Segunda Guerra Mundial da Aurora Boreal que antecedeu a Segunda Guerra Mundial e do Triunfo do Coração Imaculado da Virgem Maria e o Tempo de Paz e o terceiro segredo que é todo o drama escatológico do mundo e da Igreja como nós já falamos em outros momentos mas eu quero destacar já no segundo segredo isso eu coloquei os três segredos aqui no meu livro Segredos da Virgem Maria quando Nossa Senhora diz assim aos pastorinhos em Fátima no ano de 1917 ela diz vistes o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores para a salvar Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu coração imaculado eu vou repetir para a salvar para salvar as almas qual que é a solução de Deus estabelecer no mundo a devoção ao meu coração imaculado e aí vem todo o resto do segredo muitas pessoas interpretam essa devoção ao coração imaculado da Virgem Maria como se fosse somente a questão dos cinco sábados não é somente isso e eu quero chamar a atenção de vocês quanto a isso porque foi perguntado para a irmã Lúcia e isso está inclusive num livro dela chamado Apelos da Mensagem de Fátima não sei se tem aí isso foi perguntado para a irmã Lúcia o que que significa essa devoção ao coração imaculado de Maria que o próprio Deus quer implantar no mundo sim só para entender esse livro é um livro de perguntas e respostas tá então ela explicando as coisas ela já tempo depois de tudo que aconteceu explicando exatamente isso foi assim isso foi assado então ela está explicando justamente essa frase Jesus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu coração imaculado na página 135 isso aí foi perguntado para ela para explicar essa frase olha a explicação da irmã Lúcia estabelecer no mundo a devoção ao coração imaculado de Maria significa levar as pessoas a uma plena consagração tá entendendo gente então não é somente levar a Rússia a uma plena consagração não adianta nada a Rússia se consagrar se a gente não se consagra não é somente uma devoção prática de cinco sábados apenas é uma consagração para a vida diz irmã Lúcia estabelecer no mundo a devoção ao coração imaculado de Maria significa levar as pessoas a uma plena consagração de conversão de doação de intimidade de veneração e de amor a irmã Lúcia termina dizendo é pois nesse espírito de consagração e conversão que Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao coração imaculado de Maria muito bem então se a devoção que Nossa Senhora falou em Fátima é uma consagração plena muito bem como fazer a consagração plena ou em outras palavras a consagração total a Jesus pelas mãos de Maria é exatamente isso que São Luís ensina no tratado então vamos aumentar aqui o nosso quebra-cabeça Nossa Senhora primeiro apareceu em La Salete para confirmar o tratado da verdadeira devoção e depois ela apareceu em Fátima para no segundo segredo confirmar o tratado da verdadeira devoção dizendo Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu coração imaculado então Fátima também confirma o tratado sim nosso quebra-cabeça e trazer mais uma mística aí que talvez não seja conhecida por alguns que é a Marte Rubin Françoel pega mais água para mim por favor obrigado Marte Rubin é uma mística francesa que ela é declarada pela igreja como serva de Deus e portanto ela é venerável a venerável Marte Rubin Marte Rubin ela foi a mística segundo as próprias palavras de Jesus a ela que mais viveu a paixão de Cristo depois da Virgem Maria porque Marte Rubin ela nasceu no ano de 1902 e morreu por volta de 1980 ela tinha doenças graves em que ela não poderia se alimentar de comida comum ela ficou simplesmente 50 anos vivendo somente da Eucaristia ela comungava entrava em êxtase em êxtases que duravam cinco dias cada vez que ela comungava ela passou pelas dores da paixão de Jesus ela tinha embates físicos contra o demônio que a maltratava inclusive uma das formas que ela revivia a paixão de Jesus era sendo maltratada pelo demônio né então Marte Rubin pra aqueles que não conhecem venerável Marte Rubin é uma das maiores místicas do século XX já conhecia ela Marcelo não conhecia 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 agora através do senhor e achei interessante você falou esse negócio dos embates físicos né Padre Pio também tinha mas no caso dela eram tão violentos mas tão violentos que no último êxtase dela de todos que ela teve antes de morrer ela avisou pro confessor dela né pro diretor espiritual dela dessa vez Deus permitirá que o demônio vá até o fim então ela morreu espancada pelo demônio Deus permitiu óbvio Deus tem que permitir essas coisas sim isso resulta do sacrifício de amor que ela ofereceu né sim pelas dias misteriosas ela se uniu a paixão de Cristo nesse último embate que ela teve com o demônio que resultou na própria morte dela né Jesus já havia falado pra ela que isso ia acontecer sim ela diz dessa vez Deus permitirá que o demônio vá até o fim ou seja ele contou pra ela antecipadamente explicou pra ela né que oferecia sacrifício dela a morte dela e com a permissão de Deus ela morreu em 6 de fevereiro de 81 interessante também como é que muitos santos sabem são avisados no dia da morte ela foi avisada também São João da Cruz também foi vários outros santos São Francisco são avisados ó você vai morrer dia tal ela foi mais uma que foi avisada e o que que o tratado da verdadeira devoção tem a ver com ela pois bem conta os relatos da história dela que os familiares dela encontraram o tratado dentro do quarto dela e aí ficaram pensando uai de onde é que saiu esse livro ninguém entrou aqui como que esse livro apareceu aí perguntaram pra Marta e Ruban ela respondeu que foi Nossa Senhora que pessoalmente entregou o tratado pra ela eu queria até saber mais dessa história porque eu tenho uma curiosidade qual que seria a edição do tratado né se os anjos pegaram o tratado de outro lugar e levaram ali ou se foi uma edição diferente não sei mas Marta e Ruban ela falou que Nossa Senhora entregou o tratado da verdadeira devoção nas mãos dela materializado naquele lugar será que ela tem essa relíquia se guardaram essa relíquia né é algo que seria importante pesquisar então isso aí talvez seja uma evidência a mais de que o tratado foi ditado por Nossa Senhora né mas mais do que isso é uma evidência cabal pelo testemunho da Marta e Ruban que Nossa Senhora quer que o tratado seja conhecido o que vem mais uma vez confirmar a mensagem de La Salete e a mensagem de Fátima eu sei que todas as aparições marianas confirmam o tratado mas eu quero citar aqui principalmente essas três mariofanias La Salete Fátima e a venerável Marte Ruban sim fica bem explícito padre ela que criou também aquele lar de caridade né aqui depois lendo um pouquinho mais ela começou aquela casa de retiro em silêncio né ela foi herde charrité agora é importante a gente mostrar aqui de maneira gráfica de que forma que Nossa Senhora quer usar essa consagração pra simplesmente derrubar o reino de Satanás tá depois que eu der essa explicação a gente vai abrir pra perguntas no chat aí o Marcelo vai selecionar pra nós porque eu sei que tem muita gente querendo saber muita coisa dessa consagração mas é o seguinte por que que essa consagração ela é chamada de consagração total a Jesus pelas mãos de Maria o próprio São Luiz explica porque nessa consagração a gente entrega toda a nossa vida a Deus pelas mãos de Maria e são quatro áreas da nossa vida que nós consagramos por isso é uma consagração total uma pergunta interessante é que o Marcelo fez pra mim hoje de manhã né padre uma pessoa que reza a fórmula de consagração do movimento sacerdotal mariano ou da legião de Maria ou alguma outra forma de consagração essa pessoa também fez a consagração total bom se a pessoa faz isso com a intenção de consagrar todas as áreas que eu vou falar agora é evidente que tem o mesmo valor a questão é que muitas pessoas nem conhecem essas áreas que eu vou explicar agora e o tratado ele faz questão de nesse método de consagração apresentar essas áreas misteriosas da nossa vida esses sinais de pertença que a gente vai entregar esse é o valor do tratado né então vamos lá são quatro áreas da vida que a gente consagra o corpo a alma os bens exteriores e os bens interiores então a gente consagra o nosso corpo a Nossa Senhora dentro da vocação de cada um claro né os casais casados que vivem sua vida conjugal vão continuar vivendo isso mas vão fazer uma consagração do corpo pra viver né essa santidade vivendo a sexualidade conforme o projeto de Deus dentro do matrimônio por exemplo então uma consagração pra todos os estados de vida é uma consagração que consagra a alma com tudo que a nossa alma tem então as nossas potências o nosso intelecto a nossa vontade a nossa memória e assim por diante é uma consagração dos nossos bens exteriores tudo aquilo que a gente tem a gente coloca nas mãos da Virgem Maria e é uma consagração também dos nossos bens espirituais do valor espiritual das nossas boas obras e é isso que eu quero que você entenda agora tá bom? sim eu vou representar isso aqui com moedas como eu gosto de fazer mas já deixo avisado que isso aqui não tem nada a ver com dinheiro ok? veja só quando nós fazemos um ato de virtude uma boa obra Jesus prometeu nos recompensar certo? então Jesus nos recompensa de três formas a primeira forma é o valor meritório vamos aqui fazer um exemplo Marcelo o que você mais gosta de comer? vamos lá pizza pode ser tá bom então Marcelo resolveu fazer um jejum de pizza né? uma abstinência de pizza então ele vai receber de Deus por essa boa obra três valores espirituais o primeiro é o valor meritório o que é o valor meritório? vai crescer os méritos diante de Deus por esse jejum de pizza então por que por exemplo a Virgem Maria no céu ela tem mais valor meritório do que todos os outros santos porque ela fez mais e melhores obras tá entendendo? então em todas as obras de virtude que fizemos recebemos o valor meritório que cresce o nosso mérito diante de Deus recebemos o segundo valor que é o valor satisfatório que redime o nosso purgatório então Marcelo você vai fazer o jejum de pizza né? você sabe você vai passar menos tempo no purgatório por causa desse jejum tá valendo a pena ou não tá? tá é o valor satisfatório segundo valor que recebemos em toda boa obra que fazemos e tem o terceiro valor que é o valor impetratório o que é o valor impetratório? é aquele valor que a gente pode aplicar por uma intenção particular nossa então por exemplo o Marcelo vai oferecer o jejum de pizza pela conversão do vizinho dele todo mundo tem um vizinho precisando de conversão não tem? sim esse é o valor impetratório que você oferece pela intenção que você quiser porém tem uma coisa que se chama consagração que o Marcelo vai fazer esse baú aqui representa agora o coração imaculado da Virgem Maria que você vai se consagrar né Marcelo? então no dia da sua consagração você vai entregar tudo pra Nossa Senhora inclusive o valor espiritual das boas obras que você fez então esse valor meritório não é mais seu esse valor satisfatório não é mais seu esse valor impetratório não é mais seu tá tudo no coração imaculado da Virgem Maria e ela vai guardar ela é a tesoureira do céu o que que Nossa Senhora faz com o valor espiritual que nós entregamos a ela? São Luís diz no tratado que ela faz três coisas primeiro ela multiplica né? não é isso que uma boa tesoureira faz ela multiplica o valor então o valor que era representado por uma moedinha repito nas mãos de Nossa Senhora vai se tornando um valor muito maior olha aqui repito isso aqui não tem nada a ver com dinheiro mas é pra vocês entenderem né? Nossa Senhora multiplica uma comparação que eu tô usando dinheiro pra você entender segundo Nossa Senhora purifica porque mesmo as nossas boas obras sempre tem alguma desordem do nosso pecado né Marcelo? sim imagina o jejum de pizza você vai ficar pensando assim nossa depois desse jejum de pizza como eu sou santo né? sim pecado da vaidade então Nossa Senhora vai dar uma limpada aqui ela vai purificar e a medida que Nossa Senhora vai purificando o valor que que vai acontecendo ele vai também né? aumentando e por último Nossa Senhora faz a terceira coisa ela vai misturar com o valor espiritual das obras dela qual que é o tamanho do valor espiritual das obras de Nossa Senhora? é muita coisa então o valor que podia ser representado por três moedinhas na mão de Nossa Senhora vai se tornar um valor muito maior o que que Nossa Senhora vai fazer com todo esse valor espiritual? ela vai aplicar todo esse valor naquilo que for a maior necessidade aí eu pergunto pra você Marcelo quem que sabe mais quem mais precisa desse valor nós ou Nossa Senhora? Nossa Senhora com certeza então ela vai usar o valor pra quem ela quiser então por exemplo talvez o Marcelo um dia chegue no céu vai encontrar lá no céu uma pessoa que ele nem conheça e Nossa Senhora vai dizer né? ou a própria pessoa vai dizer pro Marcelo olha eu tô aqui no céu por causa da tua consagração hein? Nossa Senhora usou teu valor multiplicado purificado misturado com o valor dela pra me converter e olha aqui que é importante a gente entender antes da consagração a gente pode usar as nossas moedinhas os nossos valores na intenção que a gente quiser ok? depois da consagração a gente não vai mais escolher quem será beneficiado é Nossa Senhora que vai escolher né? ela sabe quem mais precisa então presta atenção nisso que é dúvida de muita gente antes da consagração os nossos jejuns as nossas penitências os nossos sacrifícios as nossas indulgências a gente pode escolher quem será beneficiado depois da consagração a gente não escolhe mais a gente deixa Nossa Senhora escolher você vai continuar fazendo jejum fazendo penitência fazendo sacrifícios oferecendo indulgências pelas almas mas vai deixar que Nossa Senhora escolha você não escolhe mais porque ela sabe quem mais necessita e aí é importante esclarecer algumas coisas primeiro isso quer dizer que depois da consagração eu não posso mais fazer pedidos a Deus e a Nossa Senhora claro que pode você vai continuar pedindo você vai continuar orando você vai continuar sei lá fazendo novena trezena isso é uma ordem de Deus pedir e receberês então você não vai parar de pedir nem pelas suas necessidades nem pelas necessidades dos outros porém no que diz respeito ao oferecimento das obras jejum sacrifício penitência indulgência isso você vai deixar que Nossa Senhora escolha tá bom segunda coisa será que a gente pode acabar se lascando do purgatório por causa da consagração hein Marcelo o que você acha porque você entregou o valor satisfatório que ia te livrar do purgatório será que você vai sei lá sofrer mais no purgatório por causa dessa consagração não resposta não São Luís diz um tratado por quê porque Deus vai ser mais generoso com quem for mais generoso com ele então Marcelo você não vai ter mais o teu valorzinho satisfatório pra salvar do purgatório mas Nossa Senhora vai ter nas mãos dela todo o valor espiritual de todos os consagrados do mundo multiplicados purificados misturados com o valor dela e ela pode usar o valor dos outros pra te salvar entendeu então ninguém vai sofrer mais no purgatório por causa de consagração por último como que a gente faz com os nossos familiares quer dizer que depois da consagração a gente não vai mais oferecer jejum penitência indulgência pelos nossos familiares não vai mais ao invés de oferecer jejum penitência indulgência para os nossos familiares vai mudar a estratégia você vai oferecer os seus familiares a Nossa Senhora e ela vai fazer por eles mais do que você poderia fazer pelas tuas penitências e indulgências é uma questão de confiança então Marcelo ninguém vai sair perdendo por causa da consagração e a consagração é o caminho que vai fazer o triunfo do coração imaculado de Maria acontecer e a vinda do tempo de paz por quê? porque quanto mais gente vai se consagrando a gente vai botando mais valor na mão de Nossa Senhora e quando ela tiver todo o valor dos consagrados unidos no coração imaculado dela aí o coração dela triunfa e cai o reino do Anticristo por isso é tão importante e a consagração é o remédio para o final dos tempos exatamente padre que o padre Maria de Aguiar Carlos Maria de Aguiar sim padre não tem como a gente pelos nossos próprios méritos nunca vai conseguir ter o mesmo usando a palavra do mundo poder de barganha com Deus que vai ter misturando com Nossa Senhora então só tem vantagem essa acho que é a grande vantagem quando você me respondeu a pergunta agora que eu fiz de manhã a grande vantagem dessa consagração sobre todas as outras realmente nas outras a gente se entrega para ela tal mas a gente aí a gente oficializa que ela vai misturar as obras dela com as nossas purificar as nossas obras que são imperfeitas é realmente insubstituível essa consagração ela profunda mais do que as outras Marcelo vamos responder três perguntas do chat que você escolhe as mais importantes a gente está aqui quase no nosso horário e eu estou também com a voz um pouco afetada que eu tive um pouco ruim da garganta uns dias atrás e tem todas as missas aí e palestras no final de semana não posso abusar demais aqui também sim escolhe três perguntas do chat que você considera as mais importantes para a gente responder sobre a consagração a resposta é grande como a gente se consagra a última tá é um percurso tá bom primeiro você tem que entender o que está fazendo tem que ler o tratado da verdadeira devoção não inventa desconsagrar sem ler o tratado pelo amor de Deus senão você não vai nem saber o que está fazendo tá para entender bem o tratado eu vou oferecer aqui o meu livro Sou Todo Teu Maria que vai te ajudar a entender bem o tratado tá bom depois que você lê o tratado você vai escolher uma data para se consagrar ou você pode ir lendo o tratado no caminho mas tem que ler antes de se consagrar e o tratado vai apresentar 30 dias de oração então por exemplo você vai se consagrar né no dia 8 de dezembro 30 dias antes dia 8 de novembro é você começa os 30 dias de oração preparatória tem uma divergência se é 30 ou 33 bom se a gente for literalmente o tratado é o conceito judaico de semana são 12 dias preliminares e mais 3 semanas de 6 dias conceito judaico de 6 dias dá 30 dias mas quem quiser fazer semana de 7 dias vai dar 33 não tem problema mas se são só 3 dias a mais né mas se for seguir literalmente o tratado são 30 dias aí no dia da consagração em que a pessoa vai necessariamente estar em estado de graça né é então a pessoa vai fazer uma confissão ou no dia ou antes para estar em estado de graça no dia da consagração ela vai colocar um sinal é aconselhável para lembrar a consagração pode ser a cadeiazinha uma medalha ou algum outro sinal que você queira desde que seja discreto né você não vai descarteirizar a própria consagração consagração não é para ser uma coisa vaidosa nem para ser uma coisa para sair desfilando do que fez né a pessoa vai oferecer um tributo a Nossa Senhora que pode ser uma penitência uma obra de caridade e se ela puder ela vai comungar no dia da consagração e rezar a fórmula que ela vai também assinar a fórmula da consagração tem no tratado a comunhão não é necessariamente condição para que aconteça a consagração muita gente se consagrou por exemplo privadamente na pandemia quando não tinha missa aberta não tem problema essa era uma pergunta bom você falar isso essa era uma pergunta das pessoas pode falar essa online ótimo preste atenção porque a consagração é um ato privado não precisa ser público quem quiser faz na missa com o padre tudo mas quem quiser fazer privado não tem problema a eucaristia é aconselhável que você comungue no dia mas se não puder também não é necessário mas o estado de graça sim por isso a confissão em tese em algum momento é necessária pelo menos no processo de preparação porque você não tem como fazer uma entrega do valor espiritual sem estar em estado de graça se você não está em estado de graça não tem nem valor espiritual entendeu então esse é o caminho mas começa por aqui solta o do teu maria e o tratado da verdadeira devoção próxima pergunta e depois tem alguma coisa que você tem que fazer depois de consagrar tem que renovar ela como é que é como é que é depois você faz a consagração se aconselha a renovar uma vez por ano tem que ser no mesmo dia no mesmo dia que você fez você guarda o dia e de preferência no mesmo dia que você fez ou não precisa ser no mesmo dia se aconselha que sim porque marca na vida da pessoa mas se quiser fazer outro dia também não tem problema no meu tempo de seminarista eu renovava a consagração todos os dias olha a pessoa perguntando como é que eu consigo esse livro do Padre Francisco tem aqui na link na descrição do vídeo a gente mostrou já a foto do livro e tudo você compra na livraria da Canção Nova foi editado pela Canção Nova está com preço absurdamente baixo absurdamente baixo mesmo é quase indecente o preço acho hoje em dia vai 20 vezes mais que isso mas os dois tem o link aqui na descrição né então na descrição do vídeo tem os dois links para você comprar esses dois livros dele que é o Soltor do Teu Maria e os Segredos da Virgem Maria tem na descrição do vídeo os dois e o tratado que é esse que ele está mostrando o tempo inteiro é o que ele recomenda eu também porque é o da editora Cleofas que é o que foi traduzido direto dos manuscritos originais esse eu recomendo tem o link na descrição também comprar na livraria do Padre Wander que está com um preço excelente também está com 28% de desconto então esses três livros acabando a live aqui ou durante a live vocês podem descer na descrição do vídeo e comprar se você comprar o tratado da Cleofas e os dois do Padre Wander ainda está mais barato que o lanche eu comi no McDonald's hoje antes de fazer a live e o lanche já vai embora daqui a pouco eu já esqueci até que comi esse tratado vai ser para a sua vida inteira deixa eu ver se tem mais alguma pergunta Padre eu posso fazer uma pergunta deixa eu ver aqui a Maria Celeste está perguntando se serve a medalha milagrosa e o cadeado se é isso que você está se referindo quando você fala o sinal sim o sinal não é obrigatório mas é um sinal físico material que vai expressar a tua consagração que pode ser a cadeiazinha ou então a própria medalha milagrosa porque você vai dar o significado para o sinal pode ser um anel você escolhe tá aí você coloca no dia da consagração Padre uma última pergunta só estou vendo que não tem mais tantas perguntas que já respondeu quase todas alguém até acabou de falar que comprou o livro do Padre Wander aqui não fica meio esquisito essa palavra escravidão não nos dias de hoje até nesse nosso tempo que é bem pesado politicamente correto você fala assim ah é uma escravidão escravidão de amor não é uma palavra meio pesada não Padre se a gente entender o contexto da palavra não por quê? porque essa consagração São Luís chama de várias formas né a gente pode chamar de consagração total a gente pode chamar de apóstolo dos últimos tempos que a gente se torna pela consagração e a gente pode chamar também de santa escravidão de amor mas tem que entender a palavra por quê? que a ideia que a gente tem de escravidão é a ideia que a gente ouve na nossa história né que foi algo muito triste a escravidão humana os negros escravizados os índios escravizados mas o sentido da santa escravidão de amor não tem nada a ver com as opressões da história da humanidade mas tem a ver primeiro com o que a Virgem Maria viveu São Luís diz que na época de Nossa Senhora e de Jesus não tinha servo como a gente conhece posteriormente então São Luís explica a diferença do servo e do escravo tá se não tinha servo o que Nossa Senhora literalmente falou não é eis aqui a serva do Senhor isso é uma tradução fraca o que Nossa Senhora realmente falou é eis aqui a escrava do Senhor porque só tinha escravo naquela época qual seria a diferença entre o servo e o escravo vamos pegar aqui o nosso exemplo um funcionário um escravo e um funcionário se você é funcionário de uma empresa você tem vários direitos você tem direito a férias você tem direito a salário você tem direito a vale, transporte, alimentação décimo terceiro aí depende do lugar que trabalha o escravo não o escravo não tem direitos o escravo ele depende totalmente do seu Senhor então imagina o coração imaculado da Virgem Maria aos 16 anos amando a Deus profundamente ela queria se entregar inteira ela não queria se entregar pela metade ela não queria tirar férias de Deus ela não queria se entregar para receber recompensa mas ela queria se entregar porque ela amava a Deus por isso ela disse eis aqui a escrava do Senhor a escrava por amor e nós com essa consagração seguimos o exemplo dela e nos tornamos também escravos por amor de Jesus em Maria e por isso mesmo no sentido bem entendido pode-se dizer escravos por amor da Virgem Maria porque quem obedece a mãe obedece o filho mas nós podemos citar ainda mais exemplos bíblicos da santa escravidão de amor o próprio Jesus Filipenses capítulo 2 ele sendo Deus aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de escravo está nas nossas traduções então Jesus se fez escravo por amor do Pai Jesus se fez escravo por amor de Maria por isso que Jesus foi o primeiro totus tus porque no mistério da encarnação Jesus ele se torna totalmente dependente da Virgem Maria e podemos citar ainda o exemplo do filho pródigo né pai quando o filho pródigo volta trata-me como a um dos teus algumas traduções falam empregados mas não é empregados é o contexto da época trata-me como a um dos teus escravos e o pai o chama de filho então ser escravo por amor não contrapõe ser filho o que é um filho nesse sentido é alguém que quer amar tanto o pai e a mãe que quer fazer a vontade deles em tudo essa é a meta da escravidão por amor né aquela regra do evangelho aquele que se ensoberbece Deus derruba aquele que se faz pequeno Deus exalta então a Virgem Maria se fez escrava e Deus exaltou rainha Jesus Cristo se fez escravo e o pai deu um trono à sua direita o filho pródigo se fez escravo e o pai o chamou de filho é o caminho do evangelho sim muito bem respondido e no tratado tem essa explicação também sobre escravo por natureza que somos todos escravos por natureza fomos todos criados por Deus por obrigação que são os demônios aqueles que eles chamam de reprovados aqueles que não vão se salvar pela própria vontade os justos e santos como ele citou a Maria o próprio Cristo e tal e aqui tem as passagemzinhas vocês terem que guardar depois de tudo isso que ele falou do filho pródigo do Jesus do templo do Paulo e da anunciação última perguntinha aqui padre que a Rafaela Pereira fez se o sinal tem que ser usado o tempo todo se não podemos retirar nunca gente tome cuidado com uma coisa não reduzam consagração a sinais entendeu consagração não é prática externa consagração é entrega de vida interior que pode se refletir pela prática externa eu vejo que tem muita pessoa preocupada com sinal com cadeia não é isso aí o sentido não é esse tanto que o sinal é opcional o sinal é recomendável mas você usa se você quiser o sinal que tem que ter é interior é tua entrega entendeu bom se o sinal é recomendável se você usa se você quiser então também não precisa usar o tempo todo entendeu mas pode ser recomendável usar o tempo todo sim se aquele sinal te lembra a consagração mas aí é uma opção sua boa aconselhava recomendava mas não precisa no sentido assim não é o sinal externo que vai validar a consagração entendeu não é um sacramento não é matéria de sacramento então se você quiser tirar o sinal para tomar banho e tal não tem problema nenhum não vai pecar contra a consagração por causa disso tá bom sim essa aqui ele já respondeu se a renovação tem que ser na mesma data o padre já falou que não precisa ser na mesma data até uma perguntinha rápida minha padre só para não descansar mais muito fiz o tratado digamos assim quanto existe algum tipo de validade não né fiz o tratado agora vou fazer vou fazer vou fazer uma vez consagrado está consagrado para sempre a não ser que você desfaça a consagração mas deixa de ser besta e não desfaz né vive a consagração que você fez tá sim eu quero mostrar mais uma vez aqui os livros Marcelo sou todo teu Maria que te ajuda a viver a consagração segredos da Virgem Maria o outro livro que eu escrevi né que fala sobre Nossa Senhora na Bíblia Antigo Testamento Novo Testamento às vezes parece que nossos irmãos evangélicos protestantes sabem mais que nós né aqui você vai entender tudo sobre Maria na Bíblia e também as principais aparições dela só para você ver aqui um pouquinho do índice dos segredos da Virgem Maria as aparições né Nossa Senhora do Pilar Nossa Senhora das Neves Escapulário São Domingos de Gusmão e Rosário Beato Alano e as Promessas do Rosário Guadalupe Medalha Milagrosa La Salete Lourdes Fátima Medjugorje Que Berro Simbres aqui no Brasil inclusive eu coloquei aqui o meu testemunho porque eu conheci pessoalmente né a irmã Adélia de Simbres e ela me falou coisas sobre o futuro do Brasil tá tudo aqui no livro tá bom então vocês podem adquirir Sou Todo Teu Maria Segredo da Virgem Maria esse preço aqui esse preço baratíssimo a gente não tem desculpa para não comprar o livro eu tenho os dois fala a verdade tem os dois mas vocês não tem desculpa para não ter gente é muito barato é muito esse Sou Todo Teu Maria então que explica a consagração e dá todo o sentido do que tá por trás ajuda muito a ler o tratado inclusive e o Segredo da Virgem Maria vem desde o início fala Maria no Antigo Testamento eu gostei muito dessa parte Maria no Novo Maria depois das Aparições vai fazendo todas vai trazendo Maria na história inteira da salvação é muito bom é muito bom e ainda pega ainda pega ladainha todos aqueles títulos que a gente acha estranhos Arca da Aliança todos aqueles títulos e vai olha isso aqui é por isso olha isso aqui é por isso olha isso aqui é por isso esse Segredo da Virgem Maria é muito completo os dois são excelentes por 13 reais e mais 11 é brincadeira não tem nem nem o que falar aí você tem aqui ó na descrição do vídeo aqui embaixo tem os links para adquirir os livros e também para estar nos seguindo eu sei que vocês já seguem aí o grupo Chua segue também Padre Francisco Amaral toda semana tem vídeo novo falando sobre as aparições marianas o fim dos tempos a consagração tem muitos documentários de aparições marianas lá também segue no Youtube está aqui embaixo o link também Padre Francisco Amaral e também segue a gente no Instagram Padre Francisco Amaral em que toda semana eu abro caixinha de pergunta que é oportunidade de a gente trocar ideia também quer adquirir os livros mais fácil ainda segue no Instagram tem o link na bio Padre Francisco Amaral cai direto na página da Canção Nova para adquirir os livros todos os livros